A confiança é muito importante em qualquer relacionamento, seja pessoal ou profissional. Quando o assunto é trabalho, precisamos confiar que o outro vai cumprir sua tarefa. Mas a confiança não nasce do dia para a noite e não é preciso muito para destruí-la. No quadro Sua Carreira de hoje, nós vamos trazer algumas dicas de como confiar na sua equipe de trabalho e quem vai conversar com a gente é o nosso consultor de carreiras, Rodolfo Arantes. Olá, Rodolfo! Boa noite! Boa noite, Darcy! Tudo bem contigo? Graças a Deus, na paz! Rodolfo, como construir a confiança dentro de uma empresa? Olha, Darcy, a confiança é construída tijolinho por tijolinho. Em primeiro lugar, começa com uma boa seleção dos profissionais que você está contratando, uma boa capacitação desses profissionais também, entregando os serviços para eles serem executados num volume razoável para que eles possam realmente executar com perfeição. Essa confiança é feita aos pouquinhos, tanto de um lado da chefia quanto do lado do funcionário. Se você pegar alguém de cara e já dar uma grande tarefa para ele e, por acaso, ele ainda não entregar, porque ele ainda não conhece a cultura da empresa ou não tem todos os recursos, pode quebrar a confiança. Mas aí é uma culpa mais é da liderança. Então, é uma coisa que vai construindo aos pouquinhos. Não é da noite para o dia, não. É, com certeza. E um bom líder demonstra acreditar no potencial do seu funcionário. Como colocar isso em prática? Olha, Darcy, é uma das coisas mais difíceis. Existem diversos estudos sobre isso, né? E, de novo, vai em cima... Daquilo que eu te falei, você vai entregando pequenas tarefas para a tua equipe e vai, ao mesmo tempo, capacitando a sua equipe. Aos poucos, você vai se sentindo mais seguro em entregar grandes atividades para o teu pessoal. Quando a gente fala em delegar uma atividade para alguém, delegação são sempre duas palavras que têm que andar juntos. É a palavra responsabilidade com autoridade. Você nunca dá responsabilidade para alguém sem dar autoridade para essa pessoa executar aquilo ali. Se tudo que a pessoa faz tem que passar pelo teu crivo depois, você está sendo um líder centralizador. E aí as coisas não andam também dentro da empresa. Tudo tem o seu momento. Mas, para você confiar na equipe, vai devagarzinho. Você vai entregando pequenas atividades e vai avaliando, vai treinando, vai capacitando, vai orientando a tua equipe, os teus funcionários. E, quando você vê, você já está entregando grandes atividades, eles já estão fazendo grandes feitos também para você. É isso aí. E da parte do funcionário, entregar aquilo que foi pedido, né? Porque isso também vai criando aí um tijolinho da confiança. Agora, uma pesquisa realizada pelo Centro de Inteligência Padrão, em parceria com a Mind Miners, mostra que o funcionário preza por empresas que permitam uma comunicação eficaz. Feedbacks são válidos para criar confiança? Totalmente. É a base de tudo. A base da confiança é o feedback. Muitas vezes, as pessoas encaram o feedback como sendo apenas as broncas. Então, o líder só procura o funcionário para dar uma bronca, para falar que alguma coisa está errada. Quando, na realidade, o feedback serve para você mostrar para o funcionário que alguma coisa não está saindo como ele gostaria que saísse e dar a devida orientação para ele, entendeu? Assim como também o feedback serve, muitas vezes, para falar para o funcionário, sim, parabéns, você fez aquilo, fez até mais do que eu esperava. O feedback é sempre um presente que a gente entrega para alguém, seja uma coisa positiva ou seja uma coisa construtiva, onde você mostra onde o teu funcionário pode ser melhor. Se você simplesmente chama o teu funcionário somente para dar bronca, cada vez que você conversar com ele ou chamá-lo para um bate-papo, ele já vem, sabe, arredio e tal. E não é assim que se cria uma relação de confiança. Uma relação de confiança é uma relação franca, aberta, transparente e, principalmente, sem julgamentos, sempre focando nos problemas e nunca nas pessoas. Agora, Rodolfo, fiscalizar a equipe durante o dia inteiro mostra que a confiança com os colaboradores está abalada? Mostra que o líder tem um grande problema. Um grande problema de centralização. Se você não confia, não contrata. Muitos líderes são inseguros e é um problema que eles têm que trabalhar. Quando nós damos treinamento de liderança, a gente fala treine, capacite e oriente a tua equipe e deixe eles andarem. Pelas próprias perguntas. É igual o filho. Agora, se você ficar cercando toda hora, se a cada minuto você está ali vigiando, perguntando se você está andando, se está sendo do jeitinho que ele queria, você vai gerar um clima de animosidade. Você, como líder, vai gerar um clima de desconfiança, que é o oposto da confiança, né? Um clima de desconfiança. E as pessoas vão se sentir inseguros em fazer alguma coisa. Entenda. Ninguém, absolutamente ninguém, faz duas atividades idênticas à outra pessoa. Então, confie que ele também vai conseguir entregar aquilo que você está pedindo. Mas, para isso, oriente, dê treinamento, dê capacitação. Agora, Rodolfo, interações fora do ambiente de trabalho, podem contribuir ou atrapalhar aí uma relação entre líder e funcionário? Depende do grau de maturidade das pessoas, Darcy. Essa é uma pergunta que, teoricamente, não teria problema nenhum ter uma ótima interação fora do ambiente de trabalho, ter um bom relacionamento, uma boa amizade. Eu sempre fui muito amigo dos meus funcionários, mas sempre trabalhei com uma certa maturidade com eles, sabendo separar o Rodolfo líder, o Rodolfo profissional, do Rodolfo colega de churrasco. Então, quando não existe essa maturidade, nem por parte da liderança, nem por parte do funcionário, então é melhor não estreitar muito a relação. Porque se você tiver que chamar a atenção, dar uma bronca, ou até mesmo chegar aos dias de fato que tem que fazer uma demissão, a pessoa vai levar para o lado pessoal, vai falar poxa, no final de semana você estava na minha casa e hoje você está me demitindo, e aí está confundindo as coisas. Então, vai muito do grau de maturidade das pessoas nessa relação. Se não tiver maturidade, então é melhor manter um certo distanciamento. É verdade, você falou tudo, maturidade, né? Não dá para tratar o chefe dentro do ambiente de trabalho como um coleguinha e vice-versa, né? Muito obrigada, Rodolfo. Um grande abraço para você. Eu que agradeço pela oportunidade, Darcy. Tchau, tchau.